Eu gostaria de iniciar essa fala saudando o presidente Jefferson e a Chuda, os membros da mesa diretora, demais vereadores e vereadoras, o público presente, o público que nos acompanha pela internet via Facebook, pela TV Câmara, canal 17 da NET, rádio e Uniana. Olha, mesmo enfrentando muitas adversidades, tanto a faceira como a festa Araraquara 200 anos, aconteceram e foi um grande sucesso. Tornaram-se dessa forma as maiores festas populares da história da nossa cidade. E não poderia ser diferente, pois estamos comemorando o bicentenário de nossa cidade. E desta forma foram superadas em verdades disseminadas que tinham objeto claro de atacar 12 eventos e prejudicar a retomada da faceira. Um compromisso de campanha assumido e cumprido pelo governo de Edinho Silva, que trouxe visibilidade para a nossa cidade, gerou negócios e levou cultura e lazer para a população. O prefeito Edinho, cumprindo aquilo que foi pactuado com a sociedade por meio do seu programa de governo, retomou a faceira como um presente para Araraquara. Também organizou a Festa Araraquara 200 anos e com atividades para toda a população de todas as classes sociais, que todas as classes sociais pudessem participar. E esta Casa, de maneira honrosa, entendeu a importância dessas ações e do momento de nossa cidade, apoiando o Executivo, vereadores e vereadoras que estiveram presentes na maioria dos eventos antes e durante a faceira e nas atividades da Festa dos 200 Anos. Com relação às atividades dos 200 Anos, a Prefeitura de Araraquara firmou convênio com o Ministério do Turismo e que se comprometeu com repasse de 409 mil. Esse repasse foi aprovado, empenhado, publicado de diário oficial da União, possibilitando assim três grandes shows, Tiaguinho, Daniel e Zé Felipe, além de costear despesas com infraestrutura. Os shows foram realizados na Arena da Fonte, com entrada gratuita para milhares de espectadores. No entanto, de forma bastante incoerente e sem respaldo jurídico, o empenho foi cancelado pelo Ministério do Turismo pouco antes da realização do primeiro show. Mas estranho ainda foi o fato de a Prefeitura não ser sequer notificada sobre isso. De qualquer forma, o Executivo garantiu o repasse de recursos, honrando os compromissos, garantido o repasse de recursos, honrando os compromissos com os artistas, com a população de Araraquara, e ingressou na Justiça buscando o ressarcimento de recursos aos cofres municipais. Veja que o Ministério do Turismo sequer ofereceu o direito que a Prefeitura de argumentar e descarecer qualquer questionamento. Contudo, temos certeza que a técnica, a técnica e a legalidade serão mantidas sob os interesses políticos, que, nesse caso, só prejudica os interesses da população de Araraquara. Com relação à FACIRA, é importante ressaltar que uma organização da Morada do Sol Turismo S.A., da qual o município é acionista, todos os espaços internos, externos foram locados, segundo a legislação brasileira. Lembrando que os pavilhões pertencem à Morada do Sol, que é uma sociedade de economia mista, fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Frisando, fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, que responde pela legislação que reage às empresas de economia mista. Vários shows oferecidos para a população foram cedidos pela iniciativa privada, tais como a apresentação do maestro João Carlos Martins, oferecido pela Raism, que foi um grande sucesso. A Seresta, a Caminho do Sol, os seresteiros, MPB4, oferecido pela Gás Brasiliano. E os shows com Marcos Bellucci, Roberta Miranda, todos os outros, do dia 22 de agosto, foram, dia 22 de agosto, bem como os pratas da casa, foram oferecidos pela Rádio Nativa, parceria da Prefeitura nas atividades. Vamos vencer, após, isso deixar bem claro, após vencer o chameamento público que convidou todas as emissoras de rádio de Araraquara. Gostaria de ressaltar ainda que a importância dessa festa para os negócios, para a economia local. Isso ficou claro, por exemplo, com o anúncio do atacadão da construção, uma grande loja de materiais estabelecido na cidade de América Brasileira, que anunciou no estande da Prefeitura, na Facira, que em 2018 fará um grande investimento em Araraquara, inaugurando sua primeira unidade da cidade, que irá gerar dezenas de empregos e rendas no nosso município. Além disso, foi anunciado pelo ministro Gilberto Kassab que a cidade de Araraquara será incluída no Programa Nacional de Banda Larga, BNBL, que tem como principal objetivo expandir, massificar o acesso à internet banda larga no Brasil. Dessa forma, a feira cumpriu o seu papel de oferecer um espaço para que as empresas fizessem seus anúncios, fortalecessem suas marcas, incentivando empreendedorismo e injetando energias positivas sobre os negócios locais. Além disso, destinará um porcentual de arrecadação financeira para as entidades sociais da cidade, além da campanha de arrecadação de alimentos que ocorreu durante a feira. Teve uma barraca lá, em frente ao gigantão, mas as pessoas, talvez a comunicação não chegou para essas pessoas, mas tinha uma balarraca. E são, com eventos como esse, com ações estratégicas e positivas, que iremos combater visões negativas, superar e respeitando, respeitando, sim, as opiniões contrárias. Mais um minuto, presidente. Seja de quem for, mas sem retroceder jamais naquilo que acreditamos, naquilo que é bom para a nossa idade e para a nossa população. Boa noite.